Enquanto estive no Porto, os anos que estive no Porto, na formação e depois nos Sêneres, foi sempre, de facto, a minha cartilha foi aprendizacional. Onde identifica isso que o trabalho de todos os presentes? É como eu digo, falo do meu trabalho, não falo do trabalho de mais ninguém. Isto é difícil, é difícil apanhar-me na esquina, na curva, é difícil. Já houve tempo, já houve tempo. Surpreendeu a aposta? Não vou, sinceramente, não vou fazer nenhum comentário.